Bem-vindos aos truques e dicas do NX. Este vídeo será sobre o comando snap to object. Vou explicar como é que o comando funciona, para vos copar algum tempo quando vocês estão a trabalhar com algumas ferramentas do NX. Este comando pode ser usado na comando Extrusão ou Nodes. Neste caso, vou usar o comando Extrude. Vou selecionar aqui todas as curvas conectadas para selecionar aquele perfil. Reparem, em vez de ter que meter aqui um valor, eu posso simplesmente carregar na seta, escolher a opção snap to object, selecionar um ponto e automaticamente a minha extrusão vai para esse ponto. Sem ter que saber a medida exata ou entrar um valor. A mesma coisa em relação a outra direção. Este comando também funciona no caso de simetria. Ok? Portanto, à direita, snap to object, senamos o object, limite e agora fazemos aqui uma intersecção e obtemos a nossa peça final. É tudo por hoje. Obrigado e continuação do bom trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.